Sem música é vida sem cor, né? É. Não é? Por isso que eu digo que sempre que há música, explica que Deus existe. Existe. E tá aqui, ó, em cada nota. Em cada nota. Que tá dentro da gente, né? Ó, como é que é? Só eu. Me pedi o dia, hein? Olha aí, ó, na maternidade. É aqui, quando eu fui pro exterior. Essa é a minha volta ao Carnegie Hall. Qual o momento que você mais se recorda da sua vida, da sua carreira? Esse momento, Cláudia, foi em Londres. Foi o último concerto que eu dei com as duas mãos na minha vida em Londres. Olha, hoje pra mim é um grande orgulho estar aqui, sabe por quê? Quando a gente fala no maestro João Carlos Martins, a gente fala num grande maestro. Mas a gente fala numa pessoa muito, muito, muito maior que toda a carreira dele. São 80 anos de música, né? E sabe por que eu tô te falando isso? João Carlos Martins tem uma história. Não é de superação, não. A vida dele é uma grande superação. E eu acho que isso é o mais lindo de tudo que a gente pode te mostrar aqui hoje. Sabe por quê? Quando eu falo de João Carlos Martins, eu falo numa história de uma grande superação, ó. Começou lá. Lá atrás. Um garotinho, pequenininho, de 5 anos. Que eu acho que nunca imaginou que pudesse chegar onde chegou. Não que faltava inspiração e nem tão pouco força de vontade. Mas é de se imaginar que uma criança de 5 anos tenha sonhos. Mas nem nos seus maiores e melhores sonhos você acreditaria, né, João? Que você chegaria a isso tudo. Como você tá, amigo querido? Você tá bem? Que bom te ver. Que bom te ver, cara. Você sabe que eu tô super contente? Você sabe que eu sou sua fã desde sempre. Você é como um grande maestro, mas você é como uma pessoa de uma garra. E você serve de exemplo pra todo mundo. Porque é superação, superação, superação e felicidade, felicidade, felicidade. A música transforma as pessoas e você transforma junto, sabia? Não. O meu caso não é de superação, é de teimosia. Não é teimosia, não. Porque aos 81 anos, eu continuo mantendo a trajetória da esperança depois de 24 operações. E quero dizer uma coisa pra você. Entre nós dois, o Tieto sou eu, tá bom? É, nada a ver. Agora, um garoto de 5 anos. João, vamos começar essa história daqui. Filhos de José. E aí a gente pensa, gente, 5 anos, um garotinho desse tamanho, que imaginava muita coisa na vida, mas imaginava isso tudo. Meu pai registrou aqui, inclusive tem, ele filmava, tem até o dia que eu nasci. Ele vindo com os três irmãos, eles vieram me visitar, visitar a minha mãe, claro. E então, meu pai filmou tudo. Ele filmava tudo. Ó, eu tô aqui, ó. Pequenininho ainda. Olha aí, ó, na maternidade. Que lindo. Ficavam todos juntos. Meu pai filmou tudo. Que lindo, filmou tudo. Olha aí, ó, com a minha mãe. Você, em quatro irmãos, você cinco aninhos, você já tinha ali uma dificuldade de saúde naquela época, né, embora muito jovem? Eu tinha, com cinco anos, eu tinha um tumor no pescoço. Eu me lembro do meu aniversário de cinco anos, que eu voltei do hospital. Foi o primeiro cinco, seis anos. Tive que fazer duas operações no pescoço. E aí, meu pai acabou comprando um piano pros filhos estudarem. Eu comecei a estudar dos sete pros oito anos, mas seis meses depois eu ganhei um concurso tocando obras de bar. Quando a gente fala numa sinfonia de bar, pra quem não conhece nada de música, é muito difícil, já pra um adulto experiente, tocar com perfeição. Como você, com nove anos, conseguia? Aqui, por exemplo, aqui já é um exemplo. Eu, por exemplo, tinha que ter um suporte pra alcançar o pedal. Então, porque tu não tinha nem altura pra isso, né? É, e foi aí que eu ganhei o primeiro concurso da minha vida. O bar foi sempre a sua inspiração? Por que que você acabou indo pro... O bar foi a... Na música, ele significa a síntese de tudo e a profecia de tudo. E eu acabei gravando a obra completa de bar pra teclado. E só pra você ter uma ideia, fiz em 17, 18 noites, fiz 17 concertos com a obra inteira de bar, tudo decora. Gente, mas é... De co... É, você tinha que decorar tudo? Jorge Itaca é o curador de uma grande exposição que, na verdade, retrata a sua vida. A sua vida em música, que pra mim é tudo uma coisa só. Você não nos consegue separar nunca, né? E aí você vai entender o que que ele... Por que que ele diz que a música e eu somos uma... Olha, aqui é Vila Lobos. Ah, Vila Lobos. Aqui é Guilmar Novaes. Olha, 13 anos? Ah, tava com 13 anos. 13 anos, né? Aqui é o Eleazar Carvalho. Gente. Aqui é o meu professor de piano, Camaro Guarnieri. Então, o começo da minha vida. E aqui, quando eu fui pro exterior, esse talvez foi um dos maiores músicos do século XX, que significou muito não só pra música, mas pra posição que ele tomou contra o regime do Franco, Pablo Casals, que foi o maior violoncelista do século XX.